Se você está precisando de dinheiro e pensando em fazer um empréstimo, não faça isso antes de assistir esses próximos vídeos que a gente vai tratar sobre esse assunto. Nesse vídeo eu vou falar sobre como funciona o empréstimo consignado. Pessoal, não esquece de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos que vão chegando por aqui. Bom, o que é empréstimo consignado? O empréstimo consignado é aquele no qual as parcelas são descontadas diretamente da folha de pagamento. Ou seja, é criado um vínculo entre instituição e cliente e dessa forma, como o cliente não tem para onde fugir na hora de fazer o pagamento, o banco acaba correndo menos risco de levar o calote. E isso permite que a formação das taxas de juros seja um pouco mais flexível, ou seja, as taxas acabam sendo um pouco mais baixas. Mas essa modalidade de empréstimo não está disponível para todo mundo. Existe um grupo de pessoas que tem acesso ou pode ter acesso a esse tipo de linha de crédito. São os aposentados, os pensionistas e os funcionários públicos. Só para reforçar, é importante que a linha de crédito consignada tem que ser liberada no banco ou instituição no qual a pessoa recebe o benefício, a aposentadoria ou o salário do funcionalismo público. E aí, como esse tipo, como essa modalidade de empréstimo funciona? Existe uma análise para ser aprovada ou não? Existe. Embora essa é uma modalidade que acaba oferecendo para aquelas pessoas que estão negativadas as maiores chances de aprovação, exatamente por essa relação do pagamento acontecer diretamente do desconto, do salário, do desconto da folha de pagamento, existe uma análise e essa análise tem relação, tem a ver com a renda que a pessoa recebe ali naquele banco. De acordo com esse valor, vai existir uma estimativa que vai estipular ali o valor limite que vai ser liberado como crédito na hora de pedir o empréstimo. Alguns bancos já possibilitam a solicitação ou até mesmo a simulação de forma online. É só você acessar o site do banco e seguir os passos que ele indica no site. Funcionários de empresas privadas também podem recorrer a essa modalidade. O processo é um pouquinho diferente. É necessário, nesse caso, procurar o RH da empresa, entender se existem bancos ou instituições parceiras para esse tipo de contratação consignada, entender quais são as exigências dessas instituições e, se tudo estiver ok, é só entrar em contato ou comparecer no banco ou na instituição parceira escolhida por você, mudando a documentação necessária. Ah, só uma informação importante. Somente as empresas com mais de 300 funcionários registrados podem oferecer esse tipo de parceria para a realização de empréstimo consignado. E aí você pergunta, tem um limite para o valor liberado no empréstimo consignado? Bom, o limite que é liberado, ou seja, o valor máximo que a instituição vai liberar, independe do empréstimo ou da linha de crédito ser consignado ou não. Mas existe uma determinação ali que é considerar a margem de uma porcentagem em relação à renda que essa pessoa que está solicitando crédito tem. E esse percentual não deve ultrapassar 30%. Além de ser uma margem de segurança para a própria instituição que está concedendo o crédito, acaba funcionando como uma proteção para quem está solicitando a linha de crédito. Porque assim a instituição entende que, consumindo 30% da renda, o restante vai ficar adequado para a manutenção do orçamento mensal de uma família, por exemplo. Mesmo sendo consignado, o empréstimo deve ser pesquisado entre as instituições para que quem solicita entenda se vale a pena ou não contatar esse tipo de serviço. Eu vou seguir descomplicando os bancos para vocês nos próximos vídeos. Até mais! Legenda Adriana Zanotto